Noite adentro, madrugada Hora do desfile na calçada Olhos de vampiro, boca encarnada Um acerto pra noitada Brilha o disco dor escancarado Nas luzes de neon intermitentes No disfarce a face de um anjo E a malícia da serpente Usa nome sofismado Violete de Sarita Tão sincera quanto falsa Tanto feia com bonita No motel bordando a trama O lençol das armadilhas Do chicote ela derrama Torturantes Torturantes Maravilhas Usa nome sofismado Violete de Sarita Tão sincera quanto falsa Tão sincera quanto falsa Tanto feia com bonita No motel No motel bordando a trama No motel bordando a trama Põe recostada Madrugada já vai longe Ilusão de esvão do nada Fim de noite ela chora Fim de noite ela chora Gosto amargo na saliva Esperança é quase morta Solidão pra lá de viva Usa nome sofismado Violete de Sarita Tão sincera quanto falsa Tanto feia Pão bonita Noite adentro ela cansada No batente recostada Madrugada já vai longe Ilusão não desvão do nada Usa nome sofismado Violete de Sarita Tão sincera quanto falsa Tanto feia com bonita Fim de noite ela chora Gosto amargo na saliva Esperança é quase morta Solidão pra lá de viva Usa nome sofismado Violete de Sarita Violete de Sarita Solidão pra lá de viva Tão sincera quanto falsa Tanto feia com bonita Noite adentro ela cansada No batente recostada No batente recostada Tanto feia com bonita No batente recostada Tanto feia com bonita Tanto feia com bonita Tanto feia com bonita